Música Carro Mendes, agora aqui na Dirijacar, a loja do Rafael, porque eu estou em Joinville, estou na Manchester Catarinense A Dirijacar atende todo o estado com ofertas incríveis, pode ter certeza Quer fechar um grande negócio, quer um seminovo de muita qualidade, numa negociação muito bacana Então presta atenção nas ofertas que a Dirijacar preparou, porque estão incríveis para este programa Bom dia Michael, seja bem-vindo ao programa Carro Mendes Bom dia Fábio, bom dia amigos telespectadores, estamos com ofertas especiais neste final de semana Me chama no WhatsApp que nós vamos fazer a melhor negociação Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta Eu tenho para você aqui na Dirijacar, a loja do Rafael, este Peugeot 307, este 1.6 é um Presence Ele é completão, 2011 é o ano, a tabela FIP é 25.900 A FIP é 25.900 aqui na Dirijacar Só 23.900 eu disse, apenas 23.900 agora Olha só este Citroën C3, este 1.5 é um tendência É um 2013, a FIP dele é 31.000 Ele está muito bonito, está muito bacana Por apenas 28.900 eu disse, 28.900 gostou Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp E entra em contato agora com a equipe de vendas da Dirijacar Porque a Dirijacar atende todo o estado catarinense Eles enviam para você o veículo, esteja você aonde estiver, na melhor negociação Mais uma super oferta, é este Voyage 1.6 Ele é completão, olha só que lindo 2.900 é o ano, de 24.900 Por apenas 22.900 Eu disse, 22.900 Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui dá parcelamento da entrada no cartão Quer financiar 100%? Aqui financia 100% É zero de entrada, você nem mete a mão no bolso Não mete a mão no bolso Mais uma super oferta Ford Ka, este é 1.0 Este é com ar-condicionado 2.012 é o ano Está lindo, maravilhoso De 18.900 Que já é um preço bacana Ele está na oferta para este programa Por apenas 16.900 Eu disse, 16.900 Gostou? Então manda agora a mensagem Pega o telefone e manda a mensagem agora neste momento Para o WhatsApp que está na sua tela Este WhatsApp E entra em contato agora com a equipe de vendas da Dirijacar Mais uma super oferta Olha só esta nave Hyundai Sonata Este é um 2.4 completão 2012 Bancos em couro Teto solar É uma nave Maravilhoso Você no interior deste veículo Vai ficar uma belezura A FIP de 56.000 Hoje na promoção Por 49.900 49.900 Só 49.900 Agora para fechar as ofertas Nós preparamos para você Aqui na Dirijacar Este Nissan Tida 1.8 SL É um 2012 Ele é completo Este é com teto solar Bancos em couro Está impecável A FIP é 28.500 E aqui na Dirijacar Só 26.500 É 2.000 de desconto E além destas ofertas Michael Tem muito mais aqui na loja Com certeza Fábio Chama nos WhatsApp Que nós vamos atender da melhor forma possível E a qualquer momento Muito bem Quero uma grande negociação Quero levar um seminovo de muita qualidade Então vem para a Dirijacar Porque aqui tem ofertas incríveis Esperando por você Música Música Legenda Adriana Zanotto